O Zombozo é um dos maiores vilões de todo o universo de Ben 10 e infelizmente ele raptou o meu amigo Ebertin então eu tive que fazer um Omnidrix muito poderoso e passar por vários desafios pra salvar o meu amigo Sejam todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft Bom, Crazy, mano, a gente tem que... é, a gente precisa salvar o Ebertin o mais rápido possível só que, mano, olha pra trás não tinha aquilo dali antes não Por que que tem uma cabeça do Zombozo gigantesca? Eu não sei, é bom a gente investigar, já fica ligeiro já fica com o seu Omnidrix aí, mano Peraí, eu vou ativar uma caricatriz Ativa aí, ativa aí, ativa aí, ativa aí Acho que é bom ficar ligeiro, mano Aqui tem uma shulker, velho Tá brilhando? É verdade, tá brilhando Cara, eu vou abrir a shulker Ele deixou um livro, posso ler esse livro? Pode ler, pode ler Ó, beleza, então Youtubers da vila, seu amigo está comigo Para encontrar ele, vocês vão ter que passar pelos desafios que eu deixei pelo mapa Pegue minhas cabeças Vixe, mano, você viu esse cara que estranho? Mano, que cara estranho pegar as cabeças Cara, vixe, lá ele Pelo que eu entendi, Teiraço Tem várias cabeças dessas espalhadas pelo mundo E pra gente achar o Ebertin A gente vai ter que sair procurando essas cabeças, cara Mano, será que eu já fiz isso muito difícil? Mano, eu não sei, velho Bom, eu acho que o mais inteligente seria a gente se separar e procurar O que que você acha? Cara, pode ser uma boa E qualquer coisa, se você encontrar o Ebertin Ou encontrar o Ebertin Você manda um Tell e eu te mando um Tell também, demorou? Pode ir, pá, então mano, vamos separar agora? Vamos, vamos, demorou, é nóis Boa sorte aí, Cris Você também É, galera, o mundo está uma loucura e um absurdo Até porque agora tem zombosos espalhados pelo mapa E ele falou que tem mais dessas, mano Então não vou perder tempo aqui, eu já vou virar aqui o Aerofibiano E já vou sair procurando, galera, as cabeças do zomboso, cara Ele falou que tem cabe... Ó, encontrei uma, ó Ele falou que tem cabeças espalhadas pelo mapa E que a gente só consegue salvar o Ebertin Se a gente conseguir passar por todos os desafios, ó E aqui tem a cabeça aqui Pelo que eu vi, ó Já tem logo alguma coisa no... Bem em cima mesmo, rapaziada Porque em volta aqui não tem nada Tem um Jason aqui Mas vamos estar subindo aqui em cima, ó Tem outro baú, galera Outro baú Vamos estar vendo aqui o que que tem aqui, ó Outro livro Mano, o que que será que tem nesse livro aqui? Eu vou abrir pra ler, galera Vou abrir pra ler Nossa, galera Então quer dizer que eu vou ter que fazer outro Omnitrix pra ir pra lá, cara? Mano, se bem que eu tenho aqui o Omnitrix Supremo É um Omnitrix bem forte Eu poderia muito bem com esse Omnitrix Mas tipo, se ele estiver fazendo o Ebertin de refém E eu só conseguir salvar ele Se tiver o Omnitrix que ele pediu Que no caso é o Relógio do Poder É, então infelizmente Ou felizmente a gente vai ter que fazer um novo Omnitrix Que no caso é o Relógio do Poder O Relógio do Bem Irado Então o pior de tudo é que isso daí é um relógio de um vilão, galera Não é um relógio de um herói, não, mano Tá, eu preciso ver aqui na minha casa Como se faz esse Relógio aqui do Poder Porque, ó O Relógio do Poder tá aqui, ó Relógio do Poder Se faz com quatro Cristal Blocks E quatro Orange Omnichip E um Upgrade Corey Meu Deus do céu Que difícil, galera Nossa, é muito difícil, mano É difícil, galera Porque o Upgrade Corey se faz com recalibrado Nenhum Omnitrix recalibrado eu tenho Eu acho que até subindo aqui, ó Vou até pegar aqui, ó O Soronoriziano Nossa, falei tudo errado, mas beleza Mas acho que até subindo aqui Eu não tenho recalibrado, ó Tenho aqui alguns Omnitrix, ó O Antitrix, o da Gren O Walter, o Zumbi Aqui eu tenho o Carioca Trix recalibrado E o Omnitrix também É outro recalibrado, mas não é o que eu preciso, né Será que eu consigo pegar ele recalibrado? Eu não consigo Porque ele não tem a opção de destruir, galera Nossa, eu não consigo Meu Deus do céu, cara Então temos um problema Mas eu já vou arrumar a solução pra vocês, galera Já vou arrumar a solução pra vocês Primeiramente, eu vou ver como se faz os cristais Ó, eu já consigo fazer placa de cobre Será que aqueles cristais se faz com cobre? Ah, se faz aqui, ó Com cristal orange E esse cristal orange se faz com corante laranja Ah, então é mais fácil, galera Ih, rapaziada Me desculpa Mas é muito chato ver essa jornada dele Tentando craftar esse Omnitrix Porque não acontece nada de interessante Então, bom Tá passando aí na tela acelerada pra vocês Verem que ele realmente fez o Omnitrix Então Vamos pro que interessa logo de uma vez, né Beleza Fiz aqui o núcleo Pego os blocos Pego o Omnichip E o relógio do poder está feito Antes de tudo Eu só vou guardar, né O meu relógio Não posso ficar com o inventário tão cheio assim, galera Que aí também não dá, né Também não dá Provavelmente tô indo pra uma batalha E com o inventário cheio Não vai dar bom, não E eu vou guardar também Esse Omnitrix bizarro aqui, galera Mas eu vou tá levando, mano Comigo o Super Omnitrix, tá, rapaziada? Porque eu não sei o que o Zombozo pensa Ou algo assim Então é sempre bom Eu sempre ando com dois Omnitrix E é sempre bom eu andar com esse Omnitrix Mas também Eu já vou ser precavido mais ainda O porquê eu vou ser mais precavido? Vou equipar aqui esse Omnitrix Porém, eu não posso virar nenhum alien Porque eu tenho zero XP nesse Omnitrix Tô zeradaço Mas se o Zombozo Falar que eu tenho que usar esse Omnitrix Complica, né Então, antes de eu ir resgatar o Herbert Ai, sai daqui, Creepers Eu vou tentar pegar esses dois de XP aqui Com esses Creepers Dois de XP, não Pelo menos um de XP, ó Peguei em um Mano, será que eu pego dois? Se eu acertar assim Eu vou falar que eu sou muito monstro Ah, eu não acertei Mas derrotando esses peixinhos aqui Eu derrotei os peixes Nem precisava derrotar os peixes Porque tem um Drawned aqui, né Coitado dos peixes Mas não tem problema, não Mas agora aqui Que eu já tenho dois de XP Três de XP Até mais do que eu queria Eu posso estar usando alguns aliens Desse Omnitrix O primeiro é o Chama Pô, e é um Chama muito irado, galera Todos os aliens do bem irado é irado, né Todos os aliens É muito da hora Tenho quatro braços Uh, e é forte, tá Ó, o tanto de vida Que tem esse quatro braços Ele é muito forte, cara Pra quem não sabe O bem irado Ele é o terceiro bem mais forte de todos Tirando o bem 10 mil A ordem é Bem Prime Que no caso é o bem de Omniverse O segundo é o bem malvado E o terceiro é o bem irado E o bem irado de todos os bens Ele é o que usa melhor o Omnitrix Então o zomboso Mandar eu fazer esse Omnitrix aqui, galera Eu acho que é burrice da parte dele É burrice porque Dos Omnitrix, se eu não me engano Esse daqui é o único Omnitrix Ou um dos únicos Que não tem bug nenhum, mano O Omnitrix do bem irado É um dos perfeitos E eu tô com 3 de XP Mais perfeita ainda Pra coordenada Que o zomboso me mandou ir, né Que no caso tá nesse livrinho aqui E as coordenadas É 131 por 1637 Não é tão longe, galera Sendo bem sincero Não é tão longe Dá pra chegar rapidinho lá Ainda mais se eu for de Aerofibiano, né Vou de Aerofibiano Que lá eu chego até mais rápido Como eu tenho esse Omnitrix 100% liberado Eu posso estar usando o Aerofibiano Então vamos lá pra coordenada lá Rapidão, rapaziada Que eu vou salvar meu amigo, mano O zomboso não vai ter perdão E o bom é que eu já vou até testar Um novo Omnitrix, né, cara As coisas tão indo ruim Tão se encaminhando pra ir bem E daqui eu já tô começando a enxergar A cabeça do zomboso, galera Olha essa cabeçona aqui Não tem nem como não ver de longe essa... Ixi, mano Tem logo um monstro Tem um monte de robô e um monstro aqui, galera Mano, eu sabia que era armadilha, mano Eu sabia, velho Nunca se acredita em ninguém que se veste de palhaço Mentira, eu sempre tenho conceito com palhaço Porque eu amo palhaço Mas caraca, moleque Tá, eu já vou virar aqui o quatro braços, galera Pra derrotar esses robôs Eu vou derrotar... Mano, eu tenho uma espada Eu tô afundando! Eu tô afundando! Nossa! Ô, tá cheio de armadilha aqui, galera Tá cheio de armadilha, mano Eu tenho que tomar cuidado pra eu não afundar Mas, meu Deus do céu, mano Ô, o zomboso aqui, galera Ele foi ligeiro demais Olha esse monstro que tá aqui Toma, toma Ai, o monstro é forte Beleza, galera Eu acho que... Eu tô afundando Eu tô afundando Nossa, eu tô afundando E esse monstro aqui é muito forte Eu acho que eu vou ter que virar outro alien Pra lutar contra ele Caraca, que monstro bizarro de forte, velho Tá, joga isso aqui fora Ele tá vindo pra esse medinho Diamante Perfeito? Pega, pega Caraca, essa espada brilha, mano Que isso? É uma espada mágica Bom, eu vou salvar a vida de um amigo E ganhar uma espada mágica Nada mais justo, né? Mas, toma Toma, toma, toma Beleza, o bom é que o diamante regenera, galera Por isso que eu escolhi o diamante pra lutar aqui Porque esse bicho, mano Eu tô lutando praticamente contra o Mobzilla, velho Ele é muito... Olha isso, ele é muito forte, cara A minha sorte é que o relógio... Mano, esse diamante também é muito pirado, né? É que esse relógio aqui, ele realmente é bom, cara Caraca, por que o Zomboso mandou eu fazer um relógio bom, velho? Isso não faz sentido, mano Até agora não faz sentido E derrotei aqui esse bicho Cadê o XP? Ele não tem XP? Ah, claro que tem XP, né? 26 de XP, galera Nossa, e agora eu liberei muitos aliens desse Omnitrix Mano, será que tem Sapiens Celestial aqui? Eu já vou aproveitar e vou ver isso, galera Se tiver Sapiens Celestial, eu posso tá resolvendo tudo isso Mas se eu não me engano, é Não tem Sapiens Celestial nesse Omnitrix, cara Bom, eu terminei aqui Tô com o relógio do herói Será que eu vou salvar o Herbert agora, mano? Mas o Herbert não tá por aqui, galera Ó, tem outro buraco aqui Outro baú E outro livro Vamos ler esse livro Veja o que você conseguiu derrotar, meu amiguinho Que raiva! Vá para 203, 80, 15 e 16 E faça a sua escolha Como assim fazer a minha escolha, galera? Mano, o Zomboso, ele tá brincalhão, né, galera? Ele tá um brincalhão porque ele tá cheio de joguinhos, né? Como assim fazer a minha escolha, véi? Bom, tem que pegar um alien que voa pra sair daqui agora Bom, que tem um fantasmático irado Que com certeza é irado E a coordenada que ele mandou ele literalmente ali na frente, galera Como assim fazer a minha escolha, cara? Não tô entendendo legal isso daqui, não Até viria o XLR8 pra ir mais rápido Tá, ele falou que eu tenho que fazer a minha escolha E aqui, galera, tem vários buracos E todos os buracos com lava Será? É, então talvez um só desses buracos é o certo, galera Então é isso de fazer a escolha Cara, o azul é meio que a cor do Zomboso Então pode ser que seja essa cor O vermelho é a minha cor Então acho que não vai ser Tem o verde do Ben 10 E também tem o azul do Herbert Mano, eu vou no azul do Herbert Eu vou no azul do Herbert Meu Deus do céu Oxi! Onde? Oxi, teira, azul? Você tá fazendo aqui? Mano Oxi! Oxi! Ô, magricelo aqui, mano A gente veio na sua busca, cara Eu tava procurando o Herbert Eu tava em queda livre Eu caí por muito tempo Eu também tava caindo, mano Eu tava caindo, velho Eu vi uma lava e tinha que morrer Nós três Caraca Olha lá Agora você acredita, né? Agora você acredita, né? Mano, mas... Ô, eu juro que vocês acharam que vocês estavam me trolando, mano Eu trolagem Até trouxe um presente aí pra você Tira o seu pulso aí, mano Que isso, mano? Eu ia logo bater nele com duas varas, mano Finalmente, os três patetas chegaram O palhaço é tu! Tá até maquiando, seu bobo Ah, seu bobo Parabéns, vocês conseguiram chegar ao meu circo Ou o seu maior pesadelo Mas tem que ter uma cidade abandonada, velho Nem circo, é Nem circo, não Se vocês querem fazer tanta piada comigo Vocês têm que me derrotar Ô, Tim, onde eu vim parar? Ô, tem dois ombôs agora Para me derrotar todos os seus amigos Tem que derrotar todos os meus eus Ai, cara Então eu tenho que derrotar todos eles? Isso é um ótimo trabalho para o chama É, galera Eu vou usar o chama Porque o chama, ele é muito forte Ele é muito bolado Ele é muito P10 Então, toma aqui, ó Bem... Mano, todo mundo acha o chama Casca Grossa, né, galera? Será que ele não pega fogo? Será que o zumboso não está pegando fogo? Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Mano, se o zumboso não pegar fogo, galera Eu vou ficar muito triste, velho Toma, toma Tá, eu tenho que derrotar os dois, galera Sai, fora Nossa, o zumboso está muito mais forte, galera Do que o normal Sai daqui Beleza, caiu os dois Caiu os dois Toma, toma Nossa, galera Eu estou começando a ficar com pouca vida, velho Sai Nossa, eu acho que eu vou ter que explodir Super nova Explodir Nossa, galera Que loucura, velho Que loucura Eu estou conseguindo ver mais ou menos meus amigos lutando, velho Beleza Vou ter que derrotar aqui o zumboso Nossa, o bom que minha vida voltou com a super nova, cara A super nova eu meio que me recarrega, galera Eu junto todo o calor que está no meu corpo e explodo E isso daí faz eu ficar um pouco mais forte Mas caraca, mano Meu dedo cansou, galera Meu dedo cansou Meu dedo cansou de ficar trocando aqui com o zumboso Vai, 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 vai Cara, será que eu vou ter que trocar de alien, mano? Não é possível Derrotei um Derrotei um Perfeito Falta só um Falta só um zumboso Falta só um zumboso Caraca, mas esse zumboso está mais forte do que o normal Tornado de fogo Caraca Oh, os poderes do chama é muito tirado, galera Olha os poderes do chama, o que que faz, mano Beleza, falta só um zumboso Cadê ele? Será que eu derrotei? Eu derrotei! Consegui derrotar os meus dois zumbosos Boa! Pelo visto, os meus amigos também, né? E, Crazy, então, mano Você derrotou o seu zumboso, velho? Eu derrotei e eu acho que o Herbert acabou de derrotar os dois dele É Derrotei, mano Ah, não, pô E aí? E aí que agora falta o original, eu acho, galera Olha ele, tá virando pra cima de mim Ali, ali, ali Vira um alien, vira alien, vira alien Beleza, vamos lá, vamos lá Agora pra esse daqui tem que ir os três, hein? Vem, 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 vem Ó o original aqui Toma Nossa, mas ele tá no cantinho aí, Crazy Eu nem entro aí, velho Você não entra, eu vou tentar arrastar ele pra cá Eu vou virar Nossa, ele dá dano, tá? Ele dá dano Tô aqui, tô aqui Pronto Supremo Boa Tô batendo nele Boa, 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 amigos Tô batendo, tô batendo nele Ai, você tá batendo em mim, velho Perdão Eu tô acertando ele aqui A nossa dupla aqui não funciona nada O nosso time Nossa, a equipe aqui tá péssima Tão me for no fogo Boa, boa, derrotamos, derrotamos, mano Caraca, moleque Que time é esse, mano? Vocês quase me mataram junto Cara, a gente veio te resgatar Você tá reclamando ainda, velho Tá reclamando, Everton Vamos lá, não Vocês vêm me salvar, mas me tacaram fogo? O que que é isso? Cara, eu acho que a gente conseguiu acabar com o zomboso Então é isso, amigos? É Eu acho que é Acabou, então O que é isso aqui? Essa placa aqui já tava aqui? Era um laboratório Cara, eu acho que não tava essa placa, hein Será que é alguma dica de alguma coisa? Mano, eu acho melhor a gente ir embora pra casa Eu não quero mais ficar aqui, não, mano Mas como que você vai embora, Chris? É, virando um alien Vamos pegar a van aqui, ó Vambora aqui, né É de van mesmo? Traga, funciona Vamos, 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 vamos Aqui, ó, tá aberto aqui Agora tá aberto Agora tá aberto O cara não sabe dar uma foto Não deixa esse cara dirigir, mano Não deixa esse cara dirigir Não deixa esse cara dirigir Sai fora, mano Ele tá quebrando a van aqui, ô, Everton Ô, para de quebrar a van aí, velho Vambora, ó Eu vou dirigindo, eu vou dirigindo, mano Onde a gente tá, mano Por que que eu fechei isso pra dirigir? É, melhor eu ter dirigido Então, meu grátis O Zombozo lá falhou Eu sabia que aquele palhaço Não era o suficiente Para conseguir completar a minha missão Eu não deveria ter mandado aquele idiota E qual que é o seu plano agora? O que a gente pode fazer? Bom, quanto menos pessoas saber do nosso plano Melhor Então eu vou te dar uma missão Acabe Apague o Zombozo Enquanto isso eu vou mandar um robô Que tem os seus poderes Não tem sorte Com você Mas pode ser o suficiente Pra manter aqueles imbecis Da terra ocupados Isso vai ser fácil demais